Só tipo, não dizem, né? É... Eles não dizem mesmo não, bai. Eu comprei Lala Lens, bai. Paguei o pato, bai. Ei... É... Um momento... É foda, bai. É o que eu vou... Eu não vou, bai. Eu não vou, bai. Eu não vou... Eu não vou, bai. Tchau, tchau. 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 Tchau.